Ah, deixa-te dar, Lourenço. Eu vou abrir. Deve ser o Sebastião. Eu disse-lhe que se a Belota tivesse a parir, que me avisasse. Boa noite, António. Quem é você? Ah, meu velho amigo. Pensar que depois da Operação Plástica me reconhecesses? Se o conhecesse, sou eu. O Eduardo. Fiz uma Operação Plástica no Brasil. Mudaram a cara, a voz e os glúteos. Não é possível. É, mas se não acreditas, faz-me uma pergunta que só o Eduardo soubesse a resposta. Ah, inseto, fabricou mel com seis letras. Avelha. Avelha. Estrangeiro! Avelha. Avelha. E você para me fingar. Avelha. 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 Avelha.